Em 2004, os pioneiros e ingressos aqui chegaram, em Vitória, capital e expedição desse, que eles novos desembarcaram. Um bolso por camponetes e norte-italianos, a bordo do veleiro na Sofia, que a expedição trabalha aqui que chegou, em meio de preocupação e alegria. Nos trazemos aquele outro de grande estalinha, hoje viemos homenagear, e na viagem que não sobreviveram, duas crianças queremos lembrar. E nisso nada fácil, foi marcado pelo tremé, família e trabalho, e a dimensão da fé. Recebo esses versos, invocando com alegria, as luzes do Espírito Santo, e a intercessão da Virgem Maria. A todos, as luzes do Espírito Santo, e a intercessão da Virgem Maria. Eu quero agradecer, nesta instituição que me deram aqui, nesta oferecida, ofereço, nas quatro pessoas. Então, eu quero, na pessoa da Rosa Maria Maioli e Silvano de Esquerdo, agradecer a todos que organizaram esta celebração tão bonita, muito bonita. E, de modo especial, agradecer e louvar a Deus, pelo Maestro, Maestro Alquete. Aplausos 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 Aplausos